Uma das grandes conquistas da vida é poder escolher. Quando você precisa de um hospital, a Unimed oferece os melhores para a sua livre escolha. Os maiores hospitais à sua disposição. Escolha o plano que oferece mais. Escolha o plano onde você pode escolher. Unimed Teresina. 2107-8000. É uma das grandes conquistas.